e sejam todos muito bem-vindo a mais um vídeo gabriel feitosa e hoje pessoal a campo para demonstrar a eficiência de um capim que há muito tempo eu venho falando dele há muito tempo ele está discutido criticado mas tá aqui essa é a prova então vamos às dicas que capim é esse que formou tão bem olha só aqui é estrada da pessoa então desconsidera a estrada aqui mas olha aqui que capim é esse que formou tão bem aqui atrás que mesmo sombreado olha a altura que capim é esse pessoal que capim é esse que capim é esse que suportou as erosões curva de nível estourou em alguns pontos e mesmo assim ele está firme fixo que capim é esse que capim é esse eu pergunto pra você que acompanha o canal que capim nada mais nada menos do que uma sai qual que é a estratégia de manejo adotado nessa área uma área que está a vigor há 25 dias e eu falo pra vocês pra quem acompanha eu sempre falo e defendo esse esse aqui é o capim a sai qual que é a finalidade do capim a sai e porque escolhemos ele aqui nessa área qual que é o benefício que esse capim traz para a propriedade já falei dois fatores importantes primeira sombreamento vocês puderam observar que o capim está alto mesmo na sombra segundo falei sobre as erosões então ele conseguiu resistir né nada comparado a um capim como um indícola mas se fosse um pânico por exemplo por ter falhas entre as plantas ele poderia ter sido levado como ele é um capim fixo ele tá aqui firme e forte a escolha desse capim nessa área exclusivo solteiro e que eu digo no sentido de ser somente uma sai é que aqui era uma área que estava infestado de capim colchão o que foi feito aqui pessoal o que foi feito nessa área fizemos um trabalho é de descecação com o grifosato e não fizemos a gradagem Gabriel mentira vocês fizeram gradagem aí pessoal não fizemos e eu provo para vocês vou mostrar aqui olha como que tá o solo olha então como que está a área olha a matéria orgânica da descecação aqui inteira olha isso olha isso aqui isso aqui é a palhada do capim colchão juntamente com a braquiária que tinha aqui então fizemos uma descecação geral porque aqui já estava infestado de capim colchão esperamos aqui um período de 15 dias que foi o período de ótima eficiência do dessecante fizemos a adubação por cobertura logo em seguida fizemos a semeadura e depois só abrimos um pouquinho a niveladora para incorporar essa pastagem e veja só olha o resultado pessoal o resultado como eu posso dizer de plantio direto a gabriel mas esse capim é ruim então vamos lá qual que é uma das um dos problemas que esse capim pode acarretar é que ele não é um capim muito nutritivo apenas isso só que aqui fazemos a nutrição dos animais com sal mineral quando não tem ração e também colocamos ele na ração os animais como um pouquinho de ração ali para suprir a necessidade a grande importância é você prefere plantar uma pastagem que vai sofrer aí com a volta do capim colchão ou você prefere plantar uma pastagem que tem um pouquinho menos de eficiência na engorda mas que possa deixar aqui ó o capim ativo então são fatores que devemos considerar na hora da escolha né da nossa forrageira na área nova que estamos fazendo que que está sendo feito lá está fazendo está sendo feito a mistura que sempre eu falo aqui de 25% de maçai com 75% do pânico desejado seja ele braquiária é desculpe seja ele zuri ou seja ele mombasa no nosso caso estamos utilizando aqui o zuri né então tá aqui pessoal tá prova viva olha o trabalho feito aqui nessa área eu deveria ter mostrado para vocês só que estava numa correria danada aqui essa área estava literalmente perdida né literalmente perdida eu tenho uma outra área de referência que eu fiz o mesmo trabalho só que fiz a gradeação um dos maiores erros onde se tem um declive a gradeação porque teve uma chuva de 200 milímetros aqui na área e teve muita erosão pessoal então a gente conseguiu diferenciar a área que fazemos uma gradagem para reforma a área que fazemos apenas uma dessecação com uma nivelagem para incorporação é tem uma diferença gigantesca na deformação do solo na conformação do solo e na como eu posso dizer na conservação desse solo então são fatores importantes na tomada de decisão que eu posso dizer para vocês qual é a melhor é receita para se fazer um plantio como esse independente do que seja tá pessoal se a área estiver limpa você tiver lá um argoso ou um capim colchão ou até mesmo a própria é cultura ali que não tenha pragas dura não tenha mato pesado é fazer dessecação esperar o nível de reação jogar a semente e fazer a tampagem a eficiência de trabalho é extraordinária sem contar a despesa que é eliminada e principalmente o tempo que é conseguido com esse tipo de manejo e então aqui está o resultado desse trabalho muito bom pessoal então capim maçai para o controle de capim colchão eu falo o controle porque porque ele é o único capim que se a gente for levar a grosso modo ele se torna uma praga ele é um capim que aguenta pisoteio é um capim que responde rápido com baixa proviosidade é um capim que está sempre ativo qualquer coisinha é uma garoa uma chuva um pisoteio excedente ele tá ali ativo é só deixar vedado que ele vem um capim e outro aqui na minha região esse capim ainda é tolerante a lagarta ele só sofre quando está na fase inicial pessoal isso aí é já andei acompanhando na fase inicial qualquer capim pessoal a lagarta se torna um grande desafio mas aqui está o capim já está integrado na nossa área capim maçai aqui 100% ativo um grande abraço a todos pessoal espero que essas dicas aqui sejam de suma importância quero demonstrar até aqui o capim top o capim cabeceira olha isso que maravilha um grande abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo